Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de favoritos, é um tipo de vídeo que eu quase nunca gravo por aqui, mas a última vez que eu gravei, se não me engano, foi favoritos de inverno, no ano passado, em 2018. E eu vi que vocês gostaram bastante, assim, a interação foi bem legal, porque a gente foi trocando dicas, enfim. Se vocês gostarem, se vocês clicarem muito aqui em gostei, se vocês interagirem bastante aqui nos comentários, vou entender que vocês gostaram e posso trazer aí, quem sabe todo mês, ou enfim, quando forem surgindo aí produtos e coisas e livros, enfim, coisas que eu quero indicar aqui pra vocês. E os favoritos são bem aleatórios, tem coisa de cabelo, maquiagem, roupas, sapatos, livros, enfim, são coisas bem aleatórias mesmo, realmente aquelas coisas que eu amei no mês e que eu quero indicar pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Então, é isso, né? Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Já adianto pra vocês, quem abriu, teremos coisas muito especiais aqui no canal. Então, fiquem ligados, ativem aí o sininho pra vocês não perderem nada, tá bom? Então, vamos lá! A primeira coisa que eu vou indicar pra vocês, gente, é um batom que eu usei tanto, mais tanto, e que eu não tava botando fé nele, que é esse batom aqui da Vult, Lip Butter. Eu recebi esse batom já tem um tempo, na verdade, eles mandaram a coleção completa, né? Tinham várias cores e ele é um dos tons mais escuros. A ideia é ser como se fossem esses balms pra hidratar os lábios, só que ele tem uma cor, então fica tipo um lip tint, mas não é lip tint, porque o lip tint é mais seco e tal. E o que que eu gostei? Esse aqui que é mais escuro, ele não fica escuro dessa cor aqui que a gente vê na embalagem, né? Porque eles são, tipo, transparentes, são hidratantes, mas ele fica com aquela cor do lip tint que é mais vermelhinho, mais... tipo, como se a sua boca tivesse corada, sabe? Sério, gente, é maravilhoso. Quando você passa ele, ele fica macio, assim, mais hidratante. Não chega a ser um gloss, porque ele não gruda tanto igual o gloss, mas fica tipo uma textura de batom mesmo. E aí depois ele seca e gruda na boca, então a sua boca fica vermelhinha ali com cor por muito tempo. Sério, gente, eu tô amando, tô usando demais. Achei que vale muito a pena, porque dá essa corzinha, hidrata os lábios, enfim, amei muito. O próximo favorito que eu vou compartilhar com vocês é essa base da Debalme. Eu gosto demais dos produtos da Debalme, eu acho que tem uma qualidade muito boa. E eu recebi essa base, eu falei, gente, que negócio interessante. Eu já até usei ela em outros vídeos, falei, ela é uma base em mousse, tem uma proposta um pouco diferente. Eu achei estranho na hora que chegou aqui, não entendia direito como que usava. Mas agora eu entendi, né, que ela é uma base em mousse, que não precisa passar pó por cima, porque ela tem esse acabamento mate. E, gente, eu tô usando tanto essa base, vocês não fazem ideia. Normalmente, eu tô usando ela mais no dia a dia. Ela serve pra mim como base e corretivo. Tipo assim, ah, vou sair, vou pra comunidade, vou sair à noite. Tô dispensando a base e o corretivo. Base, corretivo e pó, na verdade, né? Faço assim só ela e ela já dá uma cobertura, um acabamento muito bom. Então eu achei a proposta dela muito, muito, muito legal, porque, pensa, você economiza em três produtos. Pelo menos pra mim ela funcionou muito. E eu gostei demais da cor, gente. A cor ficou perfeita pra mim, que é a cor médio. E eu acho muito difícil encontrar uma base que fica no meu tom, porque a pele do meu rosto é mais clara do que o restante do meu corpo. Então eu não posso usar nenhuma base que é tão da cor do meu rosto ou uma base que não é tão da cor do meu corpo. Tenho que encontrar uma que é esse meu termo. E essa daqui deu muito certo. Ah, e minha pele não ficou oleosa aplicando só ela, sem aplicar pó, viu? Porque o meu medo é de sempre aplicar uma base, não selar com pó e ficar oleoso. Mas deu super certo. Ah, outra coisa sobre essa base é que ela tem um acabamento muito natural. Assim, não parece que você passou base. Ela, tipo, hidrata a sua pele, mas ao mesmo tempo deixa ela mate. O acabamento dela é surreal. Próximo favorito, gente, são esses lencinhos demaquilantes da Ruby Rose. Eu amo lenço demaquilante, eu acho que é muito mais prático. Assim, tem alguns demaquilantes, né, os produtos que eu amo, que eu uso com algodão. Mas, pro dia a dia, eu acho o lenço demaquilante perfeito. Porque você só pega o lenço e vai tirando ali a maquiagem. E eu já testei vários lenços demaquilantes, assim. E esses aqui eu gostei demais, porque além deles serem muito baratinhos, comparado com outros lenços, né, eu achei que eles demaquilam muito bem. A hora que eu aplico, assim, na pele, ele desliza, sabe? Ele é bem molhadinho, tem aquela textura leve, assim, ao mesmo tempo. E ele deslizou muito bem na minha pele. Porque tem lenço que a gente compra, que eles são meio secos, que não demaquila direito. Esse aqui não, gente. Porque se eu tô com máscara à prova d'água, eu, tipo, dobro ele, assim, menorzinho. E fico esfregando, assim, a máscara sai tranquilamente. Eu amei, amei mesmo. Vou comprar de novo. Quero comprar um monte, assim, comprar na internet, sabe, o atacado. Vou fazer isso. Achei muito, muito bom. É o que eu falo, gente. Eu tô falando pra vocês o que deu certo pra mim, o que deu certo pra minha pele. Então é sempre bom vocês testarem aí pra ver o que vai dar certo pra vocês. Beleza? Próximo, gente, são produtos de cabelo. Eu sei que vocês amam saber, né, quais os produtos favoritos aí. E pra mim é difícil falar de produto de cabelo. Porque eu tô sempre testando coisas novas, né? Sempre testando produtos novos, combinações novas. Mas, tô tentando fazer cronograma capilar esse mês. Eu comecei a usar mais a linha de babosas. Eu sou de cacho. Eu uso muito o gel de babosa, como vocês sabem. Mas eu não tinha tanto costume de usar a linha completinha de babosa, sabe? O shampoo, o condicionador, a máscara. E como eu tô fazendo o cronograma, tem a etapa que é só voltada pra hidratação. Eu falei, hum, agora eu vou usar e abusar dessa linha. E, gente, deixa o meu cabelo tão macio, mas tão macio, que é surreal, assim. A máscara é maravilhosa. Eu gosto de potencializar ela com algum componente caseiro, que também fica maravilhoso. É uma linha mais leve. Eu sinto que não é aquela linha, que, sei lá, quando eu uso um produto que é mais voltado pra nutrição, deixa o meu cabelo bem nutrido, né? As pontinhas ali, bem brilhosinhas. Esse daqui é aquele produto que deixa o meu cabelo macio. E eu tô amando, gente, de verdade. Ah, e sobre babosa, gente. Vocês sempre pedem pra eu testar a babosa de verdade no meu cabelo. Eu nunca usei, mas eu quero muito usar. Então, se eu encontrar um pezinho de babosa, eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês e passar aí no meu cabelo pra ver o que que vai dar, se vai dar certo, se vai hidratar. Próximo favorito de cabelo é o shampoo da linha SOS Bomba Brilho 3D. Eu sempre falo da linha SOS Bomba. Eu uso desde 2016 no meu cabelo. Eu vou sempre intercalando com outros shampoos. E eu gosto bastante. E essa linha Brilho 3D da SOS Bomba é mais recente. Desde que eu comecei a usar, eu lembro que foi a Jujuba que falou. Chegou primeiro na casa dela, né? Que era novidade. Ela falou, amiga do céu, testa porque é muito bom. Meu cabelo ficou muito brilhoso. Aí eu fiquei curiosa, falei que ia testar, né? Que ia experimentar. E, gente, eu achei simplesmente maravilhoso. O cheiro é muito bom. Realmente dá muito brilho no meu cabelo. E minha irmã tá usando muito também. Ela amou. Eu tô até só com o shampoo aqui, porque o condicionador já acabou. A gente já usou uns 3 vidros desse. Eu compartilhei com vocês os stories. Então, aqui também tem só um pouquinho. Não tem nem condicionador mais pra contar história. E tô amando, gente. É como eu sempre falo. Eu vou intercalando com outros shampoos. Porque eu não gosto de usar sempre o mesmo shampoo, assim, no meu cabelo. Então, eu intercalo. Também vai muito da etapa que eu tô fazendo no momento. Mas esse shampoo tá sendo aquele shampoo do dia a dia, assim. Que eu usarei ali rapidinho. Estou amando. Próximo favorito, gente. É um sapato. Que eu falei, eu quero colocar favorito de tudo aqui. Quero intercalar. Quero colocar produto de cabelo, maquiagem, roupa, sapato. E eu vou compartilhar com vocês. Essa sandália aqui, que é da Dafit. Eu amo as coisas lá da Dafit. Essa sandália é da marca Five Blue. Se você olha lá no site, essa marca é uma das marcas mais em conta. As coisas dessa marca são muito baratinhas. E tem muita coisa legal, assim. Eu já pedi várias coisas dessa marca. E muitas vezes deu certo. E essa sandália, na verdade, era pra ser da minha mãe e da minha irmã. Porque elas calçam 36. Eu calço 35. Só que eu achei ela tão linda. Eu falei, gente, eu quero usar ela. Eu peguei uma palmilha. Tem uma palmilha que dá pra usar. Porque aí faz o meu pé encaixar no sapato, né. Usei e simplesmente amei. Ela é muito confortável. Porque o salto dela não é tão alto. Mas, ao mesmo tempo, ela te deixa elegante, né. Porque tem um saltinho também. Tem essa cordinha aqui que você pode trançar na sua perna, né. Amarrar ali mais vezes. Até amarrar mais em cima. Enfim, fazer algo diferente. E o mais legal é que ela é muito em conta, né. E eu achei a qualidade dela também muito boa. E ela combina com vários vestidos que eu tenho. Vocês sabem que eu amo usar vestido. E eu percebi que essa sandália combina com quase todos os vestidos que eu tenho. Então, já sei que eu vou usar ela demais. E é isso. Amei muito. Próximo item, eu já estou com ele. Que, na verdade, não é um item. Mas é uma marca de roupas que eu estou amando. E que eu usei muito, assim, nesse mês, nessas últimas semanas. Que é a Antiques. Gente, eu sempre via as roupas dessa marca e eu ficava apaixonada. Porque eles têm um estilo bem feminino, assim, bem delicado. Com roupas vintage, que eu acho lindo. E eu sempre ficava babando e pirando nas coisas lá no site, sabe. Aí eu comprei algumas peças. E depois eles foram muito fofos. Viram que eu estava usando o look. E me enviaram algumas outras peças de presente. Então, eu estou usando, gente, vários vestidos, várias saias aí deles. Que eu estou amando demais. Mas eu quis indicar, porque muitas de vocês me perguntam onde comprar vestido midi, saia midi. Essas peças, assim, com essas estampas. Uma boa indicação é a Antiques. As peças são de muita qualidade, assim. O tecido é realmente muito bom. É aquele vestido que você vai comprar, que você vai investir ali. E que você vai usar por muito tempo, sabe. Então, por isso que vale a pena investir numa peça deles, assim. Eu acho que realmente é uma coisa boa. Algumas peças eu já usei, já lavei. E é aquele tecido que não muda, assim, quando lava, sabe. Pelo menos essa que eu tenho. Sério, eu amei demais. E eu acho o estilo muito, muito fofo mesmo. Inclusive, esse vestido aqui que eu estou usando é da Antiques. Olhem que fofo. Se vocês quiserem, eu posso indicar mais lojinhas aí depois. Mais peças que eu estou usando. Marcas, enfim. Me falem aqui. Que eu vou indicando pra vocês nos próximos vídeos, né. Se vocês quiserem que eu faça mais. Próximo favorito, gente, é um livro. Ah, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz que eu estou conseguindo ler mais. Eu até compartilhei com vocês nos stories. Uma dica de uma coisa que eu estou fazendo, que é tirar 30 minutos por dia. Antes eu sempre falava, não, uma hora eu vou ler, uma hora eu vou ler. Eu ficava cheia de livro lá e nunca lia. E aí o que eu faço? A parte da manhã, que é a parte que eu fico com mais ânimo, assim, que eu já acordo com mais energia. Eu tiro 30 minutos. Então você tira aí uma parte do dia que você se sente com mais ânimo. Porque se você deixar pra hora que você estiver cansada, que você estiver desanimada, você não vai conseguir ser tão fiel a isso. Então eu tiro ali na parte da manhã que já fica pronto, sabe. Aí eu deixo meu celular no modo avião, não mexo em mais nada. Às vezes eu até deixo o celular pra despertar ali depois que der 30 minutos. Pra eu saber que foi aquele tempo e pronto. Isso me ajudou demais. Eu consegui ler o livro até rápido, assim, comparado com o que eu demorava. Então fica a dica aí pra vocês. Mas o livro que eu vou indicar que eu li é esse aqui. Chamou Preço a Pagar por Me Tornar Cristão, do Joseph Fadeli. E a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, eu falei... Quero ler. Nossa, quero muito ler. E aí eu pedi pelo site da Amazon. E chegou rapidinho também. Vocês podem ler depois, tipo, um resumo dele. Só pra vocês sentirem um gostinho, assim, do que é esse livro. Mas basicamente é a história de um muçulmano, né, que vivia no Iraque. A família dele era toda islâmica. Enfim, aí por um determinado motivo ele começa a conviver com um cristão. Curiosamente, ao invés dele se sentir repulsa do cristão, ele começa a ficar muito intrigado e interessado. Tipo, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Por que a personalidade dele é assim? E aí ele vai ficando, tipo, atraído pelo jeito de ser do cristão, sabe? Ele sentia nele algo diferente, uma paz diferente. E aí ele vai conhecendo um pouco da fé cristã. Ele tem um sonho. Gente, sério, é de arrepiar o sonho que ele tem. E é uma história real, gente. A história dele é incrível. E ele passa por muitas provações, né, por causa da família dele. Tentaram matar ele. Ele ficou preso por muitos anos. Ele sofreu muito. E o que mais me marcou no livro é a perseverança dele em querer receber o batismo e como um gado pão da vida. Ele luta por isso anos e anos e persevera na fé. Passa por muitas humilhações, por muitas lutas, por muitas coisas assim que só Deus mesmo pra sustentar. Sério, esse livro mexeu demais comigo. Me abalou muito. Eu lembro que tinha dia que eu ia ler e que terminava os 30 minutos que eu tinha determinado pra ler, que eu ficava com um sentimento tão louco assim no meu coração. Eu não sei explicar. Eu ficava muito comovida. E esse livro mexeu demais comigo mesmo, sabe? Eu fechava assim o livro e eu me colocava na minha realidade e pensava Nossa, será que eu tô me doando, dando o meu melhor, sabe, pra Cristo? Vendo a história desse homem que fez de tudo. Enfim, é um livro assim que se você quer se sentir tocado de alguma forma, eu te indico muito que é maravilhoso. Até mesmo se você tem curiosidade, né, sobre a fé. Se você acha que a sua fé é pequena, se você não entende muitas coisas, eu te indico a ler esse livro. Eu acho que é um livro muito interessante porque você vê a perspectiva de um cara que não conhecia Jesus, de repente se converte, passa por loucuras mesmo, assim. Se você aí tá querendo ter uma experiência diferente, eu te indico esse livro. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários quais que foram os seus itens favoritos de março aí, seus itens favoritos do momento, dos últimos meses, das últimas semanas, que eu quero saber. Vamos trocar uma ideia, me fala aí algum livro que você acha que eu vou gostar, algum produto de maquiagem, enfim. Vão me contando tudo aqui nos comentários. E se tiver alguma dessas coisas que eu mostrei que você também gostou ou não gostou, enfim, vai compartilhando aqui também a sua ideia pra gente ir se ajudando. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, e aguardem que abril tem novidade. Tchau!